A Beatriz Nunes pergunta Estódia, lembra-se da primeira pessoa que conheceu e que admirasse? Ficou meio que em modo avião e com os olhos a termelicar e já agora, qual o país que mais gostou de visitar? Um grande bem-aja. Olha, esta é uma pergunta muito inusitada. A primeira pessoa que o conheceu, mas assim... E que admirasses? Ou seja, presumo que seja ao contrário. Já admiravas e depois conheceste pessoalmente. Mas a primeira tem que ser na primeira mesmo, não. Ou já na adulta. Ou aquela que te recordas? Então, pensando bem, era um amigo mais velho há muitos anos, antes da adolescência, que era mais velho, mas gostava de estar connosco, fazia parte do meu grupo de amigos. E aquilo era aviador. E portanto, para mim... Ah, tinha essa profissão, era aviador. A aviação. E não sei o quê. Mas havia ali um amor platónico ou não? Não me lembro disso. É só admiração. Era só mesmo admiração, por isso é que me lembrei dele. Era mesmo aquela admiração mesmo de miúda ainda, que por um lado era uma pessoa mais velha, independente... E aviador. E aviador. E usava óculos aviador? Eu tinha a impressão que ele tinha tudo. É, pá, tinha que usar, se não era aviador. E até tinha aquele blusão castanho típico de aviador. E tal e qual. E quando o conheceste não houve uma desilusão? Porque muitas vezes é isso que acontece, não é? Quando admiramos muito a pessoa e depois conhecemos... Não, mas eu admirei-o porque o conheci. Ah, ficaste a admirá-lo mais? Pois. É bom que o admire, porque eu agora já o conheço. É, exato. Os olhos a termelicar. Não, porque não foi o caso. E já agora, qual o país que mais gostou de visitar? Um grande bem-haja. Foi o... Eu tive o privilégio de uma vez ir... Foi dois. Então vá. Dois países, por acaso. Foi o Cairo. Egito. Vi aquilo tudo. Fiz o passeio no Nilo. Fiz todas as pirâmides. Fiz todas as pirâmides. Fiz tudo a que tinha direito. E fui à Alexandria, à biblioteca. Sim. E Sidney. Sidney. A Austrália. Que eu se calhar nunca mais vou lá voltar. O que é que foste lá fazer? Fui atrás de... Fui... Ai, que esta história tem coisa boa. Não. Fui com o meu homem. Às vezes ia a congresso e eu às vezes podia ir com ele. Ah. E aproveitava a viagem e... Se não, puta, lá está. Eu acho que assim, nem se calhar. Hoje... Estive-se há quanto tempo? Estive... Não digas que foi o fim de semana. Não, não. Mas é a duração de um congresso que provavelmente é no princípio da semana e depois no fim da semana vem-se embora. Sim. Portanto, mas eu não fui... Eu só fui a... Só estive mesmo em Sidney e depois fui ali a uma praiazinha perto de transportes. Deja-me, só que isso foi um alto desperdício. Eu sei. Eu sei, mas eu não tinha tempo. Porque é um continente inteiro para descobrir. Oh, Rui, mas se não ter tempo para mais, nem dinheiro. Sim. Não é? Porque se eu tive que pagar a minha viagem e... E as... Não é? Sim. Quando foi, vá, dormiste no mesmo quarto que o teu homem. Dormi no mesmo quarto, mesmo assim tinhas de tomar o excesso. Pois, exato. Pronto. Portanto, não tinha dinheiro para isso. Mas a questão é que Sidney, eu lembro-me perfeitamente de dizer, é a única cidade até hoje que eu era capaz de viver sem ser em Lisboa. Só porque a luta de uma semana? Não, porque a luz era maravilhosa. Aquilo que eu acho de Lisboa. As pessoas, sim, eram ingleses, mas eram ingleses muito mais simpáticos. Ah, é a versão latina dos ingleses. Talvez, ou mediterrâneca. Mediterrâneca, vá. A latina também era um bocadinho mais tal. Adorei-lhes fazer muito bem. Adorei-lhes falam muito mal. O rio ser ali, o mar estar ali, esplanadas na rua, tudo aquilo me fez lembrar em bom. Sim. Em bom. Sim. Lisboa. Lisboa. Exato. Em bom. Sim. Porque tudo o resto do que Lisboa tem mal, aquilo era bom, porque é tudo organizado, as pessoas eram muito cívicas, lixo nem pensar. Foi há quanto tempo? Boa tarde, boa noite. Lembra-te? Porque, entretanto, a cidade pode ter mudado. Pois. Se queixa, não é um sítio fixe. É uma cidade mudar para pior. Ainda por cima, aí, na Austrália, se fosse África, ainda vá que não vá. Sim. Tudo pode mudar para pior, mais tarde ou mais cedo, não é? Infelizmente. Quando aquilo começa a ficar bom... Mesmo muito mal que seja, parece que há sempre um pior, não é? Ali, deduz-se que não. Mas já foi há bastante tempo, sim. Então, os meus filhos eram pequeninos, portanto, lembro-me que tive também uma coisa para deixar com os meus pais, porque era muito longe. 20 anos. Opa. Talvez. Há 20 anos. Comprei o primeiro edredom, que ainda não havia edredons aqui. Compraste o edredom nem cedo, não é? Um edredom de lã... Penas? Não. De lã. De lã. De lã de marino. Ou de uma coisa assim. Era de uma ovelha de um carneiro especial que eles... Tu não te lembras já, mas eu lembro-me da minha avó, da minha abuela. Pois que é tu, tens a ascendência. Pois que é, claro. Pois depois da minha abuela, os colchones... Todos os anos, por verano... Que hacia? Abria-se o colchão, tirava-se a lã, porque era lã em... Como é que se diz? Em estado puro. Exato. Sem ser... Não é estado... Sem ser em fio. Não sei como é que se chama isso. Em bruto. Que com os anos, com os dias de dormires em cima de um colchão cheio daquela lã... Ganha bofo. Não. Ganha... Agora vou dizer uma coisa em espanhol. Acaixapado. Fica acaixapado. Fica todo... Exatamente. E portanto... Acaixapado. A minha mãe, a minha abuela, abria o colchão e espalhava a lã que vinha do colchão... É isto assim. Lã em bruto. É isto. Lã em bruto. Tem este aspecto. Exato. Se tu dormes em cima da lã em bruto, fica tudo acaixapado. E portanto, aquilo saía e ela abria assim para ficar fofinha. Ficar fofinha outra vez. E eu tive um edredom desses. E só se vendia lá. Na altura, eu trouxe aquele edredom que nem era para eu poder comprar. Não era assim. Na Austrália em si nem não era assim muito caro. Portanto, eu pude comprar. E em Lisboa, não me lembro de haver edredom já assim, pelo menos com a frequência com que mais tarde depois houve. Lã crua. Lã marino. Lã em bruto. Vês? É isso. Exatamente. Chama-se lã marino. Não. Marino tem a ver com o tipo de... Com a espécie? Não. Com a espécie de... De lã. De lã. Os da minha avó. A minha abuela, por suposto, devia ser de Oberras, de Oliva da Fronteira. Não, não é marino. 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 Oh, madre. É. É. Lã marino. Pá, marino. O que é que... Marino é um tipo de carneiro, sim. Lã marino. Tenho quase a certeza. Mas é aqui o carneiro. Isto é um carneiro. Está aqui. Não, estou brincando. E há para ser aqui uma pessoa. Não é isto? Isto é um carneiro que está aqui. É. Lamarino. Para homem. Lamarino. Moro. Por só. O marino. Ovelha. E tens que ir à Wikipédia, não? Ovelha, marino. Eu vi ali a ovelha, marino. Pois. São tipos. Exatamente. A ovelha, marino, australiano. Exatamente. É este o bicho. É lá. O bicho não o vi. Está aqui não, mas para saber. Já estava todo dentro do ederdão, estão-se a ver? Sabes que os defensores dos animais... Sim. Não gostam nada disto. E aceito. E apesar de ela voltar a crescer. Aceito, aceito. Só que o processo acho que é muito doloroso, pegam no bicho e é muito doloroso. Se bem que... Outro dia estávamos a falar disso. Isto é a propósito das touradas. E alguém me perguntou. Custódia. És a favor das touradas? Não. Uhum. Então, mas porquê? Porque achas que não faz parte da... Olha, e eu vou-te dizer uma coisa. Eu fui educada. Lembro perfeitamente de eu ser... Dez anos. Pronto. Era a chavalinha. A chavalinha. E ia todos os anos. Porque a minha mãe tinha amigos em Barrancos. Eu era daquelas que a todos os anos... A feira de Barrancos. E viste animais a serem mortos. E viste animais a serem mortos e mal mortos. Não é? Porque aquilo era uma tourada. Nem sempre iam lá os melhores matadores. E não era a primeira. E não era a segunda. Não era a primeira. Às vezes tinha aqui lá o senhor do talho que sabia exatamente... E tu vias isso de perto. E via isso de perto. E eu fazia parte dessa cultura. E às vezes lembro-me de quando alguém era magoado de chorar. Tipo como a Espanhola de Andalucía. Que... 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 Pobrecito, el torero. Madre mia. E não dizem pobrecito, el toro. Nunca dizem pobrecito, el toro. Sim. Porque fazia parte da minha cultura. Mas... A partir do momento... O clique. O clique. A partir de ser adulto e comecei a pensar nas coisas. No óbvio, não é? Não é... Aquilo é assim. Quem me diz que faz parte da cultura? Eu aceito que faz parte da cultura. Mas também tem que aceitar que faz parte da cultura. Bárbara. Sim. Aquilo tem... Porque é que a gente não faz como os romanos e os... Que põem lá três ou quatro gajos a matarem-se uns aos outros numa arena e a gente curta aquele espetáculo. Agora chama-se MMA. Porquê? Chama-se MMA e UFC. Exato. Mas não se matam. Não se matam. Não se matam. Portanto, porquê que não? Porque nós evoluímos simplicamente e mesmo que aquilo faça parte da nossa cultura, da nossa história, é só isso. Vamos evoluir. Faz parte da nossa história. Agora que aquilo é um espetáculo bárbaro... Diaval. É, portanto, não concordo. É absoluto. Eu subscrevo em esse contato. E eu digo que eu chorei muitas vezes. À conta do toureiro. À conta do toureiro. Pobrecito. Ele toureiro, não é? Madre, que se quero até uma perna. Mas imagino para uma criança, aquilo dá-lhe uma dimensão, aquilo é muito violento. Faz parte da cultura, sabe-te? Pois é. Faz parte da cultura. E banalizas, e banalizas. Não tem lá a ideia que... Quer dizer, a minha mãe dizia, cuidado, hija, que eu não te sinto na primeira... Não te lastime! Que eu não, na primeira tabla, não. Que as primeiras tablas são muito belas e grossas. E eu sentava-me exatamente na primeira tabla, que é para os pés estarem ali assim a... A tocar nos cornos do touro. A tocar nos cornos do touro. Pronto. Sim, sim, sim. Mas hoje... Hoje basta... Enfim. Sabes que é um assunto muito delicado. Mas para mim não é. Sim, para mim não é. Não é poêmico. Para mim também é óbvio. Para mim também é óbvio. Mas como é que tu... Como é que alguém me pode responder que isto não é um espetáculo bárbaro? Mas como é que tu consegue... Eu tenho alguma dificuldade em perceber... Com todo o respeito, vou tentar dizer isto também para pessoas... Estamos nos carneiros. Estamos nos carneiros. Mas bem-vindo ao maluco, beleza. Nós falamos dos carneiros e acabamos nos toros. Pessoas com cultura... Aliás, às vezes são as pessoas mais eventualmente formadas, porque dizem que faz parte... Enfim, eu conheço a cultura portuguesa... E faz parte... Faz parte da história da nossa cultura. O nosso deputado Manuel Alegre, não é? Ele diz que quem não compreende a poesia... Quem não compreende a tourada não compreende a tua poesia. Qualquer coisa assim que estou para frasear. Epá. Eu não... Deve estar a falar de tourada qualquer tipo. Tourada de corpos, tourada... Bom, mas a propósito disto, não é? Eu lembro perfeitamente, por exemplo, da matança do porco na minha casa, na rua, da minha abuela outra vez, porque eu estou a dizer minha abuela porque eu passava três meses anualmente... Na vacaciones. Eram três meses, portanto, eu queria ir para lá e, portanto, passei muitos meses. E, portanto, lembro perfeitamente da madrugada da matança do touro... Era uma rua? Do porco? Do porco. Era um terror. Porque para já era de madrugada mesmo, tipo, mal o sol despontava, não é? Que é para ser mais fresco, a altura mais fresca. Em que todas aquelas famílias tinham um porco ou dois para o resto do ano, para terem carne para o resto do ano, davam de comer àquilo porco. A minha abuela era sempre porcas. E... Tenia quantas porcas, tua abuela? Porcas, porque eram as que acresciam mais, não sei. E, então, todos os anos havia aquilo. E depois, exatamente para não ser difícil, nem para as pessoas que estão a ver, que estavam a ver, nem para os animais, ser o mais fácil e o mais eficaz na morte, havia uma pessoa que sabia... Um profissional. Um profissional da coisa. E não podia ser um para cada casa, não é? Portanto, era um para três horas e depois vinha e ia para lá. Mas isto para dizer que eu acordava com aqueles berros dos vários porcos a irem serem mortos, dunga, 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 dunga. E depois cada um ficava a fazer a sua... Sim, o desmancho, não é? O desmancho e a separação de todas as carnes. Mas isto para dizer o quê? Sim. Que, neste caso, carne ou peixe, ou seja, animais para ter o consumo, neste caso, a civilização deve e foi aumentando a possibilidade de... Diminuir a dor. Diminuir a dor. Não se fala daqueles casos extraordinários que levam algumas reportagens dessas pessoas que são contra matar animais daquela forma bárbara, certo? Sim, sim, certo. Porque é bárbaro algumas coisas que a gente vê. Agora, se nós usarmos as técnicas novas, se nós usarmos o bom que podes... Tu podes continuar a dar uma boa vida àqueles animais sem ser todos... Para mais alguma dignidade. Alguma dignidade. Não é que eu faves num sítio só com um bocadinho para comer, outro bocadinho para fazer cocó, outro bocadinho para não sei o quê, outro bocadinho para tirar leite, outro bocadinho... Não. Tu podes... O que eu estou a dizer é que eu sou contra essa barbárie de... Para tu comeres carne ou peixe, ou seja, o que for, maltratar animais, porque tu, hoje em dia... Não há justificação. Não há justificação nenhuma para isso. Agora, nós sempre fomos... Nós somos hominívoros, não é? E, portanto, eu não... Nunca coassinaste a vegetariana? Eu já tive mais... Eu coassinei, mas eu gosto de peixe. Ah, também eu. E carne, e carne. E há carinhas muito boas. E tenho informação científica suficiente para saber perfeitamente que é mais difícil de tu teres uma saúde e uma capacidade corporal boa se não colaborares com aquilo que tu és. Tu és hominívoro, não é? Por mais a soja, eu sei que a soja... Eu misturo soja com carne picada em algumas... Em algumas refeições. Em algumas refeições. Porquê? Porque nós fomos habituados a comer sempre mais carne do que aquela que precisamos. Portanto, eu não sou vegetariana, mas reconheço que nós temos hábitos de comer e, portanto, misturo outras coisas sem ser preciso carne. Mas não é porque não concordo. Eu não concordo com a violência sobre os animais. Não há necessidade nenhuma. Hoje em dia, cada vez menos há necessidade. Agora, não sou fundamentalista ao ponto de... Não, só vou comer vegetais porque... Ou não vou comer animais porque a minha civilização maltrata os animais. Não, eu quero lutar para que não maltrate os animais. Deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Não, não, estás a falar. Eu adoro te ouvir falar. Pessoas não sabem, mas esta senhora que está aqui à frente esteve quase, quase, quase para ser médica. Não digas isso. Esteve quase só. Pois, não digas isso porque um especialista hoje em dia que não há necessidade de especialização são seis, mais seis anos no geral... Mais a especialização. E mais a especialização. Não, primeiro tem que fazer o exame de aptidão à especialização e depois se conseguir lá fará a especialização. Sim, mas tu ainda fizeste uns aninhos. Fizeste três. Três. Portanto... Metade, a parte teórica... Já estava lá toda. Já estava lá. Só faltou isso para o hospital. Para o hospital. Tratares as pessoas. Vamos a mais uma perguntinha. Bernardo, qual foi o projeto que mais gostou de participar e o que menos gostou? Opa, eu já disse isto muitas vezes, mas se calhar vou dizer na mesma. Já tens de ter uma resposta para isso. Tens de ter uma resposta para isso. Não, mas tenho, tenho. É, e isto é, pode parecer só falácia, mas eu já tenho a certeza que não é. Ou pode ter começado por ser isso. E agora já, já entrevistaste que é verdade. Não, não, é mesmo verdade. É assim, eu, e estou a fazer uma peça e estou com a ideia já da próxima proposta de peça. E eu digo-te claramente, o projeto, o trabalho que mais gostei é aquilo que vou fazer. O que vais fazer. E o que menos gostei... Ah, e se tu consegues... E se consegues... Sim. Só se quiser ser politicamente correta e não querer enunciar. Não, Rui. Eu digo isto sinceramente, porque já respondi várias vezes e até com caminhos de perguntas diferentes, que é... Como é que eu quero dizer? Às vezes é um conjunto de circunstâncias. Com quem é que trabalhas? Eu não gostei muitas vezes, não me identifiquei muitas vezes com os espetáculos que fiz. Sim. Ou por causa da encenação, ou por causa da estética do cenário, ou por causa da estética da dramaturgia, qualquer coisa. Mas eu gostei sempre do trabalho que eu consegui fazer juntamente com o encenador. Ou com o realizador. Nunca tive desprazer a ir para cima. Não é um dia qualquer no palco, ou para um estúdio, ou para um setinho de cinema. Isso é um privilégio. Porque encontraste tu próprios mecanismos para gostar depois? Não faço a mínima ideia. É a estratégia... Eu digo-lhe... É a estratégia de sobrevivência. É experiência em modelar aquilo que já falei há um bocadinho. A propósito de outra coisa qualquer, modelar aquilo que eu acho que é a expectativa da pessoa que me está a pedir o que me está a pedir. Mas eu não concordo. Mas eu vou adaptar, um bocadinho como o Tennessee William deve ter feito à gaivota, e adaptar aquilo que ele me está a pedir ao meu concordar, ao meu concordar, e preencher a expectativa deles. Sim, 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 sim. Não fui mesmo. E acho que é um estudo de inteligência emocional, de estratégia de sobrevivência, se o quisermos, mas acho que é muito melhor do que... É pá, agora tem que ir aqui fazer isto todos os dias. Eu acho... Olha, e o que mais me dói às vezes... Me dói por pena do que aquela pessoa está a sentir, porque eu não senti aquilo, nem há... Nunca senti, não sei se vou... Não se diz desta água, não me parei, pode ser que... Ou deste sentimento, não sentirei. Exatamente. Que é... Estreamos uma peça e assim... Ai, quantos dias é que falto? E eu... Oi? Que é para acabar? Pois. É pá. Estreamos-se tipo ontem ou há dois dias... Não, seja o que for. Seja o que for. Seja meio, seja o que for. E agora já fazendo aqui... Remetendo aqui para a pergunta da Inês Sanogueira, teatro ou televisão, drama ou comédia, muitas vezes na novela, e já fizemos, eu... Principalmente já fizeste mais novelas do que eu, seguramente. Às vezes a novela, há aquele desgaste, não é? Há aquele desgaste, e tu estás a meio, e não é que não tenhas prazer de fazer, mas a televisão, e sobretudo, e especificamente, a novela é muito desgastante. Concordas comigo? É sim senhor. É sim senhor, e tu ficas sem muita vida, porque o trabalho não é só estar no estúdio, vais para casa decorar o texto, e antes de estar nessa liberdade de só decorar texto e saber o que é que ela é, ainda tens que, durante as gravações, não é nos ensaios, nos pouco trabalho pré que se faz, que tu sabes exatamente como é que a vais fazer, e como é que a vais construir, e como é que tu a vais conhecer. É. Mas, eu só me fartei de novela, que eu chamo, quero brincar com outro brinquedo, quando se prolongam muito. Sim. E às vezes esticam-se. Exatamente. Quando já tu farta daquele brinquedo. Sim, sim. Mas não me farto facilmente. É os grandes esticanços. É tipo, normalmente... Agora, a segunda temporada. São nove meses, dez, pronto. Quando já começam a ser um ano e dois, um ano e três meses. E tu já notas que aquela ação já não é tão diferente da outra que já fiz. Já fiz isto, já fiz isto. Espera. E aí, dá-me aquela coisa. Ah, já quer brincar com outra coisa. Mas não me importa brincar com outro brinquedo do mesmo género. Se bem que eu prefiro outro, não é? Sim. Sobretudo, depois de um ano de novela, prefiro... Tu fazes sempre isto, não é? Teatro... É a tua vida... É o teu equilíbrio... É uma vida perfeita, profissional. Para ti seria essa? Sim. Brinquedo ou a televisão, e agora um bocadinho de cinema, e agora teatro, e agora televisão, e agora cinema. Isso era a perfeição. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Claro, como é evidente. Comédia ou drama? É que é a pergunta clássica. Boa comédia ou bom drama? Pois. Bom trabalho. Não é possível. Eu não consigo dizer, se gosto mais de fazer... Quanto muito consigo dizer isto, se fiz uma comédia, é, apetece-me fazer um drama a seguir, ou vice-versa. Para desenjoar. Para desenjoar. É que tu ainda por cima, tu és boa nestes olhos, tu és muito boa, tu rápido... Não, tu fechas os olhos, eu fecho os olhos, e vejo-te já em três ou quatro personagens que tu me fizeste rir, e fecho os olhos e vejo-te três ou quatro personagens que me fizeste emocionar. E isso não é muito comum. Entendes? Porque há pessoas que se associam imediatamente à comédia. E há pessoas que se associam imediatamente. Apesar de fazerem os dois géneros, bem, tu é difícil, tu te destacas efetivamente nas duas. Mas tu reconheces que o público te gosta mais, mesmo reconhecendo... Na comédia, é claro, claro, claro. Mesmo reconhecendo, tu fizeste um bom espetáculo, um bom papel dramático, mesmo te reconhecendo, reconhecendo isso tudo, tu reconheces que, por razões óbvias, o público gosta... Tem carinho, tem carinho. Parece que tem mais carinho por ti quando o estás a fazer rir do que quando o estás a fazer chorar. É por isso que eu gosto de fazer na comédia cómica, pá. É tão bom. Porque tu levas depois com um... Sim, sim, um feedback. Um feedback. Levas com um banho de carinho, não é? Onde quer que tu passas, quando tu estás no ar a fazer novela, epa, tu vais a um restaurante, oh, não sei quantos... Pá, metem-se contigo, as pessoas são muito mais... Sim, é muito fixe, pá. Muito fixe. Nota-se que... Ou é mais óbvio que aquelas pessoas... Apreciam o teu trabalho. Estão agradadas com o teu trabalho. Sim. Mas eu acho que é mais mesmo uma questão de... de se calhar as pessoas quererem um entretenimento que as tire dos seus pequenos sofrimentos, do dia-a-dia. Sim. E isso é mais óbvio para elas. E nós somos esse precursor, não é? Sim. E é por isso que nos acarinham. Epá, daqui está a pessoa que me faz esquecer. Mas quer que diga, que minha vida não é assim tão fixe. Tive mais... Agora pensando nisso, tive mais gratificação, mas se calhar é meu. é só o meu. Não quer dizer que... Com, por exemplo, dois ou três personagens dramáticos, foi uma gratificação muito evidente. Tipo, já não me lembro qual é que foi que fiz uma bipolar e que fui investigar, evidentemente, Foi novela, não foi? Foi novela. E tu falava só de novela, que é onde temos mais publicidade, mais quantidade de público. Em que, a partir de uma certa altura, e eu nem sequer me apercebi disso ao princípio. Fui lá beber, evidentemente, as famílias de algumas doenças tabus, não é? E a bipolaridade... É uma delas. É uma delas porque se confunde muitas vezes com... Com esquizofrenia... Não, 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 com humores. Há humores, sim. Ah, ela é mesmo assim, já nasceu... Ah, ela foi assim, foi assim, nunca... Tem mau feitio. Exato. Até haver um surto, um surto, uma crise grande, e que as pessoas... Espera aí, isto é um bocadinho diferente, é melhor levar ao médico. E aí, sabem... Quando se diz, ah, nós todos somos um bocadinho bipolares, até que ponto é que isto é verdade? Está a perceber o que eu estou a dizer? Certas doenças que são mais fáceis de serem consideradas distúrbios de comportamento. Ah, ela sempre foi assim, portanto... E isto para te dizer que quando comecei a ser abordada por pessoas das famílias, que dizem, obrigado, 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 por me ter feito pensar que se calhar aquilo não era bem e que não chegou a levar a... Pá, isso é de uma gratificação, isso é de uma ideia. E se conheceram, peraí, sequer tem aqui alguém da minha família que tem este profil... As ganhas! A pensar sobre o assunto. Estás a perceber? E ir ao médico? Ao reconhecerem aquela história como uma coisa delas, primeiro, convenci-vos de que a história era verdade, certo? Sim, sim. Bom trabalho. E o segundo é, aquelas pessoas, ao acreditarem naquela história que eu lhes estou a contar, de repente serviu para pôrem em causa o que sempre acharam que era outra coisa. Sim. Isso é muito gratificante. Não, porque isso é chamado impacto social. Isso é muito gratificante. Tiveste um impacto social. Isso é muito forte. E estás a ver, esta gratificação, para mim, na altura, foi uma coisa que me encheu muito mais do que esta gratificação. Ah, gosto muito de ver. Gosto que as faço rir. Sim, sim, sim. Porque é um prazer que eu estou a dar àquelas pessoas e evidentemente que é um prazer e que isso me gratifica muito. Aliás, o último elogio que eu tive a propósito disso foi um... Entrei no... Fui pôr o carro no parque sacerdamente... Subterrâneo. Subterrâneo. E, portanto, supostamente, já não há aqueles aquários, não é? Com o senhor lá dentro. Pois não, não. Tens que pagar. Tens que pagar. Mas antes andas sempre as caixinhas. E é, quando às vezes há uma caixa que não tem multibanco e tu não tens moedas. Sim. E eu... Ai, ai, não tenho moedas. Eu queria ir embora e não tenho três euros. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá fora. E, às tantas, neste falar com o meu próprio... Neste monólogo interior. Vejo um aquáriozinho com um senhor lá dentro. E eu... Opa, espera aí que eu vou ali pedir ajuda. Se tem moedinhas. E foi assim... Olha, eu não tenho... Oh, minha senhora! Com aquilo que já me fez rir vá-se lá embora! É bruta cancela. É bruta cancela. Com aquilo que já me fez rir com aquilo que já me fez chorar foi... Estás a ver isto? Isto é? Sim. Isto não é... Isto não é fixe de ouvir. Olha, eu vou te... Uma pessoa que se dá ao luxo de oferecer a porcaria do... A porcaria do... 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 Sim, sim, sim. Só porque tu... Só porque tu... Só porque tu... Só porque tu... Reconheceu para aquela pessoa que te fez rir e fez chorar. Tu começas a fazer sentido, não é? Já passou muitas vezes... O que é que nós somos? Jamais. Jamais. Jamais podes... Não construímos casas, não curemos pessoas, não... 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 Não tratamos de velhos, não limpamos a rua da... 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 Das cidades. Somos o quê? Palhaços da sociedade. Muitas vezes pensamos nisso, não é? O que é que andamos a fazer? Neste momento, nessas alturas, tu sentes tudo. Claro, claro. Eu recebi uma mensagem, se me permites, Custória. No Instagram. No Instagram também serve para estas coisas. Para as pessoas falarem e tal. E partilharem... E foi uma mafalda que eu não conheço e que me mandou esta mensagem. Se me permites aqui ler a mensagem. Não é nada extraordinário, mas para mim toca-me. Apresentei ontem a minha tese com 18 e em parte a ti o devo. Prometi que mandaria esta mensagem se tivesse mais 16 e aqui está. Enquanto uns ouvem música clássica para estudar, eu passei muitos dias a ouvir o Maluco Beleza enquanto escrevia sobre radioterapia. Sem saberes, fizeste-me companhia... Radioterapia. Radioterapia. Sem saberes, fizeste-me companhia no último ano e acompanhaste a tese toda. Grande projeto que montaste. Muito fixe. Espero que continue a crescer, porque é muito interessante. Obrigada e beijos. Eu valorizo tanto esta mensagem. Eu quero agradecer... Faz sentido útil. Não percebes? É nome também já agora, é nome do Marco. Marco, esta mensagem também é para ti. Obrigada. Isto não é só... É pena não ser também para mim. Está a direcionar para mim, mas é um obrigado ao nosso projeto. E é exatamente isso. Às vezes pergunto, será que o que é que eu estou a fazer? O que é que eu ando aqui a fazer na vida? É para isto, é para isto. É só um palhaço da sociedade. Só para entreter as pessoas que estão num dia em que já não tem nada a fazer. Exato. Não tem que deixar fazer isto. Ninguém repara. Ninguém repara. Nem sequer eu repara que valor é que isto tem. Reparar, reparam. Sim, claro. Reparam muito. Mas isto tem algum valor, pá. Mas uma coisa, eu já aprendi que nós não estamos só aqui a chamar a atenção às pessoas. Nós, pelo nosso trabalho, ganhamos uma coisa muito mais importante. E tu já tens isso há muitos anos e eu acho que já vou começando a ter. Que é respeito. E quando tens o respeito das pessoas... Mas tu só tens respeito se... Se aquilo que tu andaste a fazer serviu de alguma coisa. Exatamente. E for constante. E for bem enderecessado. Serviu a algo. Não. Qual é que é a diferença de ganhar atenção e respeito? Claro, atenção. É muito fácil ganhares atenção, não é? Mas é momentâneo. Momentâneo. A atenção é momentânea. Exatamente. Respeito nunca é momentâneo. Respeito demora tempo a ser construído, não é? E acho que tu já tens há muito tempo. Vamos acreditar que sim. Sim. E eu acredito nessa história que o público anda a contarem. Ganso pergunta... Oi, Lorde, equipa Maluco Beleza. Custódia. Lembro-me de te ver em algumas peças de teatro e filmes e sempre gostei de ver que mesmo com a tua cara muito simpática, também conseguias fazer papéis pesados e sérios. Com todo o respeito, tens a voz perfeita para a banda desenhada. Isto está desanimado, presumo eu. Fazes lembrar à Ana dos cabelos ruivos que via há 30 anos. Beijos da Holanda e a minha mulher diz que te viu em Porto Santo em 2006. Unas, Maluco Beleza, está em todo lado. Muito obrigado. Encontrei um outro patrono aqui. Muito obrigado, Ganso. Mas não tem pergunta boa não. Pois não, é só aqui um... Olha, um grande banhaja, por isso tudo. Voz para a bonecada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, já fizeste, com certeza. Já, já. Fiz pouco, mas fiz. E fiz um último que me deu um gosto tão grande pela proposta, porque achei que a primeira proposta seria fazer a alegria, mas fiz a tristeza. Ah, o que eu amente divertidamente? Divertidamente. O que é que tu foste a tristeza? A tristeza. Para esse filme é este rotinário. Por dois motivos, porque a expectativa seria, ah, ela vai fazer... Sim, ela vai fazer palhaçada. Comidaram-me para a tristeza e depois porque me correu tão bem, é tão lindo aquele boneco. É para ver se eu consigo ver aqui o... Esse filme, eu adoro esse filme, esse filme é emocionante, eu tenho duas crianças. E é um filme que exige, que não é facilitismo, estás a ver? Sim, 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 parece fácil, mas põe-te a pensar. E põe a dialogar os pais com os filhos ou os adultos com as crianças que tenham dúvidas, é muito fácil ter dúvidas ali e é exigente. É um filme que exige dos espectadores e é fixe, isso é muito legal. Isso aparece aqui. Não, mas isto não. Foi o primeiro dia de escola. Foi fixe. Aparece no trailer, não te lembras? Nem desconfio. Nunca olhas para alguém. Em princípio sim, mas já não me lembro, não. Eu adoro este filme. Este filme deve ser... Onde é que tu estás? Tu és, tu és... Ah, não, isto é a cabeça do pai e da mãe. Exato. Exato. E não és tu, não és tu. Ainda não têm as emoções. As emoções, exato. Oh, 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 desculpe, senhor, ninguém estava a ouvir. Não despejamos o caixote, a sonida, não baixamos a tampa. O que é? Epá, enfim, estamos aqui a ver isto. Aconselho-te vivamente. Quem não viu este filme, epá... Os adultos. Sim, os adultos, não é só as crianças. Porque os adultos vão se lembrar, exatamente... De como éramos, sim. Não, não. De outra forma de pensar sobre as nossas emoções. Ah, ok. Nós, os adultos, pensamos nas nossas emoções muito obrigatoriamente como emoções maduras e do nosso ser adulto. Se formos ver este filme, vamos relembrar de como é que é quase as emoções que nós queremos agora muito maduras, sejam mais simples, não é mais simples, eu percebo que é mais... Mais puras. Mais puras, sim, a palavra é essa, sim, mais puras, sim. Porque no fundo nós não mudamos muito, as nossas emoções não mudam assim tanto. As primárias estão lá. As nossas emoções primárias que são estas, não é? E os adultos virem aquele filme vão ficar mais pacíficos com eles próprios. Não estamos sempre a ser julgados por nós próprios e eu não devia chorar nesta altura. E eu sou um adulto, não me devia chorar. E eu não devia rir agora. Porque eu sou um adulto, tenho que ter alguma... Ou não devia ter raiva. E a raiva às vezes é importante. Qualquer coisa. A raiva é muito importante. Estamos sempre a impor emoções adultas e maduras, que é razoável. Mas opá, espera aí. Calma. Não sejam tão exigentes com os vós próprios. Exato, pá. Brinjela Assassina, grande nome. A custódia é uma MILF. O ótimo. A custódia é uma quê? Teja só que isto é um grande elogio. MILF? O que é MILF? Oh, custódia galhe. Oh, pá, eu não tenho... Oh, custódia galhe, custódia galhe. Não estou suficientemente... MILF significa com todo o respeito. Isto é em inglês. Am I... Mother I like the fuck. Ai, já me tinham dito uma vez. Já me tinham dito uma vez. És uma MILF. És uma MILF. Obrigadíssima. Se bem que neste momento não és só uma mãe. És uma avó. Pois é, a partir de hoje. Serias uma Guilf. Tu serias uma Guilf. Terendo essa parte do caminho, custódia. Eu não conheço a sua carreira como atriz de teatro. Mas pelo que tenho visto aqui e ali na televisão, não gosto muito de ver telenovelas. Há um estigma em relação à telenovela. Mas de vez em quando apanho uns tramas que me prendem. Ai, isto é tão paradigmático. Pessoas que não gostam de telenovela... Umas tramas. Mas depois apanham umas tramas. As personagens a que dá a vida são sempre on point. E a custódia é versátil. É muito agradável vê-la em ação, na tragédia ou na comédia. Eu pedi que nos contasse um ou dois momentos que a marcaram e que a ajudaram a definir-se como atriz. E agora, como é que te safas desta? E agora, como é que te safas? Obrigado.